Bom dia a todos, então, vamos iniciar hoje a nossa aula de armazenamento e beneficiamento de matérias-primas de origem vegetal no curso de agronomia. E, felizmente, teremos, então, a aula sobre abelhas e mel, né, o armazenamento e beneficiamento do mel, com o professor Rafael Marcílio Meirelles, da unidade em São Luís Gonzaga. Então, eu peço a todos os alunos que anotem, né, os questionamentos para fazer aí depois da aula do professor Rafael. E vamos aproveitar o máximo aí do conhecimento dele nessa temática. Rafael, fica bem à vontade. Um minuto que eu esqueci, eu vou pegar ali, eu tenho uns meios para mostrar, eu já volto, vou pegar na geladeira, só um minutinho. Professor Rafael já trabalhou, né, muitos de vocês já fizeram, não sei se vocês que estão aqui fizeram já disciplina do mel e policultura, mas como a nossa emenda prevê, então, também, né, os aspectos de armazenamento e beneficiamento do mel, ele vai dar uma explanação bem geral, assim, né, para a nossa disciplina. Eu vou pegar uns maizinhos ali que eu tenho para mostrar para vocês ali, que é desse lado. Beleza, pessoal, então, bom dia. Eu vou botar aqui para começar. Seguinte, bom, a gente, acho que, se não todos, vocês, a maioria já fez a disciplina de mel e policultura, né, e aí a gente conversou sobre a colheita, né, e manejo, né, para a apicultura, ele é muito semelhante da parte da mel e policultura, questão de cuidados no manejo, né, limpeza e tal. Então, nessa aula, a gente vai, a gente vai focar mais no beneficiamento e armazenamento do mel, tá? Então, se eu vou seguindo, e se vocês tiverem dúvidas, eu estou só com uma janelinha aberta, eu estou enxergando vocês, tá? Só que se você levanta a mãozinha, eu não enxergo, daí se vocês quiserem fazer pergunta, é só botar no chat mesmo ali, a pergunta que na hora eu paro e leio, não tem problema nenhum, tá certo? Vamos lá, então. Bom, pessoal, assim, quando a gente fala em mel, né, existem várias características que a gente usa para definir a qualidade. Existe uma que eu não botei aqui, tá, que é a sensorial e tal, que é cheiro e sabor, isso vale muito de uma pessoa para outra, mas existem, basicamente, desse tipo de análise que a gente faz no mel para testar a qualidade dele, tá? E quando eu digo qualidade, não é só qualidade, se ele presta ou não presta, né, mas também é a qualidade do ponto de vista mesmo, como eu vou simplificar, assim, vamos supor, se um mel é bom do ponto de vista sensorial, se as pessoas gostam muito, tu consegue, através de alguns procedimentos aqui, definir qual é o padrão desse mel para ti, através do manejo, né, favorecer a produção daquele mel, né? Então, esse tipo de análise nós fazemos, a primeira delas é a mais importante, a fisico-química, né, que é a análise que vai definir algumas coisas aí, que a legislação, ela existe para definir os padrões, né, que a gente tem que utilizar, então, os principais são, né, como eu vou dizer assim, é que é um pouco complicado discutir isso, porque o mel de apis, né, ele tem um padrão, tá? Mas o mel de abelha sem ferrão, ele não tem, tá, definido por legislação. Então, hoje, o mel de abelha sem ferrão, ele sai praticamente todo ele para ser comercializado, ele tem que atender alguns padrões, se tu quiser atender, de acordo com a legislação aos padrões da Apis, né, e isso não é bom, porque tu não tem como comparar coisas completamente diferentes, né? Então, hoje, para o mel de abelha sem ferrão, ele sair, ele precisa passar por um tipo de certificação diferente, né, como um produto artesanal e tal, diferente, ele acaba não saindo tão como o mel, assim, né, ele não acaba recebendo a remuneração de mel, não tem um mercado tão grande e tal, como o mel de apis, né? Então, esses padrões que são estabelecidos pela legislação, eles são baseados no mel de apis, né, o mel de abelha sem ferrão, tá? Então, dentro dos padrões fisico-químicos, quatro principais, tem vários lá que existem, né, cor, umidade, né, mas os quatro principais, né, que vão determinar, por exemplo, a adulteração do mel, né, se ele tá velho, se ele tá dentro das humanidades, são a HMF, né, que é o hidroximetilfulfural, que é um composto químico que é resultado da destruição dos açúcares, né, do consumo dos açúcares dentro do mel. Então, você vai contar a HMF em tudo, tá? Tem no açúcar do açucareiro, ele tem no pudim, ele tem no leite condensado, tudo que por doce, se tiver açúcar, tem alguma coisa de HMF. Então, o mel também tem, né? Conforme o mel vai ficando mais velho, esses açúcares vão sendo degradados, ele vai produzindo mais HMF. Então, a legislação, ela define o limite, né, que é 60 miligramas por quilograma, coisa assim. Eu não sei bem a unidade, nunca lembro, mas é 60 na unidade. Inclusive, no Codex Alimentários é 80, mas a legislação brasileira permite só 60, é um pouco mais rígida até. E, normalmente, quando tu colhe o mel, se tu colhe o mel de ápice, né, se tu fez um manejo certinho, se tu colheu ele no dia certo, né, se a caixa ficou na sombra, né, se tu não deixou ele muito tempo decantado com restos de insetos e ser, tu vai envasar esse mel, ele vai ter HMF, assim, entre 2 e 8, vamos supor, né? É bom o mel inicial. Agora, se tu tem um manejo ruim, o mel, tu deixou a caixa no sol, depois tu colheu o mel, botou ele no decantador, deixou um mês lá com o mel apodrecendo, aí, quando tu vai envasar, já tá com 30, 40, então, já parte de um mel de baixa qualidade, né, e aí ele vai só envelhecendo, então, o HMF, ele, toda vez que tu pega e bota xarope, por exemplo, no mel, né, o pessoal adultera mel com xarope, com açúcar, porque tu ferveu o açúcar com água e tal, né, tu produz muito HMF, tu joga no mel, daí tu bota lá, vai fazer análise, vai dar 200, 250, então, tu sabe que o mel foi adulterado por causa disso. Outro padrão que a gente utiliza são as cinzas, né, as cinzas, elas são resultado do material mineral do mel, né, então, ele tem material mineral, então, também algumas sujidades, partes de insetos, né, tudo isso, quando tu queimar, elas vão virar cinzas, né, e aí, tu vai ter também um sinal de que o mel não tá bem, que ele tá sujo, né, tem um limite máximo de cinzas. Temos dois padrões aqui, a acidez e pH, tá, o pH não costuma alterar tanto, mas a acidez, ao longo tempo, ela altera. Esse é um daqueles padrões que tu não tem como comparar os dois, porque é com umidade, né, tem um mel de ápios melífera, tem uma umidade bem baixa, né, 10, 12, 14%. Aí, tem um mel de abelha sem ferrão, que tu vai ter 27, 30, 40% de umidade, então, a acidez, e é um mel que foi feito para ser fermentado, né, então, o mel de abelha sem ferrão, ele passa por um processo de fermentação acética, então, ele vai ser sempre mais ácido. Tem uma pergunta aqui. Alimentação das abelhas, que o xarope de açúcar também influencia na H&F, é assim, o que que a gente faz? Quando a gente oferece xarope, a gente, depois, antes da safra, a gente pega todas as melgueiras, se a beira tiver estocada o xarope, e tira todo aquele xarope dali, tá, para que elas botem mel puro, porque se tu tiver melgueira com xarope estocado, tu tirar junto com o mel, vai dar alteração, vai dizer que é adulterado. Inclusive, essa é uma forma de adulteração bem utilizada em vários países, tá, a China fez muito isso, oferece, oferecia xarope de milho para as abelhas, as abelhas pegavam esse xarope, processavam, ficava com cheirinho, com gosto, com tudo de mel, né, mas não era mel. Daí não tinha mercado, e fazia o que? Entravam via Uruguai, no Rio Grande do Sul, e vendiam a centavos o quilo, e aí teve um apicultor no Rio Grande do Sul que pegou esse mel de xarope de milho e botou no mercado, como se fosse mel puro, né, e aí foi para os contêineres, chegou na Europa, mel adulterado brasileiro, aí voltou toda a carga e estragou o mercado do Brasil, isso foi em 2014, tá, foi um problemão para o país, as exportações ficaram paradas durante um tempão, perderam vários clientes, então, acontece, tá, o pessoal fazer isso, fazer mel de xarope, tá, mas não pode, é crime. Bom, além das análises físico-químicas, tem as análises microbiológicas, mas o mel, ele, de ápice, quando a gente faz análises microbiológicas, ele vai apresentar algumas leveduras, algumas coisas assim, mas muito pouco, tá, porque ele não é propício para o desenvolvimento dessas, tipo, de nada, porque ele tem alta concentração de açúcar, né, de frutose, licose e tal, e baixíssima concentração de água, então, pouca coisa consegue se desenvolver no mel. Então, vocês devem, se algum, você talvez já tenha ouvido falar, quando os caras abriram várias tumbas lá no Egito, abriram alguns potes, tinha mel dentro, né, o mel tinha 5 mil anos, sei lá quantos mil anos, e ele estava lá, era mel, né, não pode dizer que o cara saiu comendo, porque provavelmente ele estava bem vencido, né, mas não estava embolorado, nada, porque o mel, ele, se não entrar a umidade, ele vai ficar lá, entendeu, o mel vai ficar pretão, escuro, mas ele vai ficar lá. Já o mel de abelha sem ferrão, muito pelo contrário, ele tem que ter leveduras, né, ele foi inserido, essa levedura, dentro do mel, pelas próprias abelhas, né, elas colocam, elas evoculam essa levedura. Então, é interessante vocês olharem essa imagem aqui de cima, né, um trabalho feito com méis comprados nos mercados no Ceará. Gente, a maioria desses trabalhos que eu vou mostrar para vocês, eles ocorrem em três lugares, tá? É São Paulo, Espírito Santo e aí no Nordeste todo, tá? Porque é onde se desenvolvem mais trabalhos com mel, o grande supermédio, o maior produtor de mel, a gente ficou bem para trás na pesquisa com mel, tá? É um pouco lamentável, mas aconteceu coisa que a gente está ficando um pouco para trás, para trás na tecnologia também. Então, esse trabalho aqui de ocorrer no Ceará, ele é muito interessante porque eles pegaram méis de mercado, assim, né, da feira, o pessoal vende umas garrafas reaproveitadas, assim, e aí os méis de apps, né, com, por exemplo, no Bolor, né, então, não estão próprios para o consumo, a galera comprando e tal. E esse de baixo aqui é assim, ó, eles pegaram duas, né, dois lotes, assim, de placas, né, para fazer o experimento, e eles pegaram essa parte branca que vocês estão vendo, assim, essa nuvem branca, é uma bactéria do motite canina. Daí eles botaram na placa e botaram esses disquinhos de papel molhados, vários tipos de antibióticos, ó. Quanto maior o halo na volta, né, do disquinho, significa que mais efetivo é o antibiótico. E no outro lote eles botaram o mel de jataí, né, então, vocês olham o tamanho do halo aqui na volta do mel de jataí, né, então, o mel, inclusive, ele não só tem levedura, o mel de abelha sem ferrão, como algumas dessas leveduras são antagonistas de algumas micro-organismos patogênicos, né, podem ser utilizados até para, o pessoal usa já no Nordeste para cobrir ferimentos e tal, é um dos experimentos, né, realizados bem interessantes, até o pessoal trabalhando até no combate a infecções, né, o mel de jataí. E o terceiro tipo de análise é o palinológico, né, que aí é para encontrar o pólen no mel, e esse é uma análise muito legal de fazer, difícil, mas ela permite que tu observe algumas coisas, né, com o palinológico, então, cada planta tem um tipo de grão de pólen, né, é como uma impressão digital, nenhuma espécie repete o grão de pólen, né, todas elas são bem diferentes. E aí, quando tu pega um mel, se você tem um mel que todo mundo gosta e ele é branco, sei lá, aí eu quero ser, pô, esse mel todo mundo gosta, eu vendo bem qual é a planta que tá fazendo esse mel, eu faço uma análise palinológica e descubro qual é a planta. Daí, todo ano, no momento da florada daquela planta, eu posso deslocar as minhas coméias para aquele local onde ela seja abundante, né, para eu produzir bastante desse mel. Então, melicio palinológica, né, é a análise que a gente chama, que é a análise do pólen no mel para descobrir a origem do mel. Então, a gente olha só algumas influências com relação à qualidade do mel, né, esse é um trabalho clássico do Witt, e é bem legal porque ele fez uma média, né, ali de meliponine, e no próprio exilação tentou, né, um tempo atrás, fazer uma média, e aí é meio que uma piada, né, fazer uma média, porque tem meias de abelhas nativas que têm menos umidade do que apes, e tem alguns que são quase água, né, pegar o mel de borá aí, que é um vinagre ou puro, a umidade deve bater nos cinquenta e poucos por cento. E aí, se eu pegar o mel de mané de abel, ambas convivem no cerrado, né, essas duas espécies, por exemplo, estão bem próximas, e a mané de abel deve ter, então, 5% só de umidade. Então, é uma coisa completamente diferente uma da outra, né, o cara faz uma média, aí vocês veem, né, como muda, né, a umidade. 35, aqui eles sugerem 30, e para apes a máxima é 20. Eu vou dizer para vocês, apes só chega perto de 20, se tu fizer uma colheita meio porcona, assim, pegar muito favo que não está maduro ainda no percolado. Porque é raro chegar em 20, normalmente ele bate nos 15, 16, 17, né, então não chega nos 20 nunca. Então, isso vem que a gente compara o incomparado, né. Outra coisa que faz mudar a qualidade do mel é a florada, né, então, se tem mel de aroeira, por exemplo, vai dar um mel mais escuro, né, já o mel de trevo branco vai dar um mel branco, né, assim como o de canola e de... Então, o mel é normalmente de início, de primavera, dá um mel claro, o mel de final de verão dá um mel escuro, são diferentes no sabor, diferentes no cheiro, né, diferentes na quantidade de minerais, então, também é uma diferença na qualidade. O manejo, ele vai ser absolutamente fundamental na qualidade, né, então, tantas práticas que tu vai adotar ao longo do tempo, se eu pegar a abelha com ferrão, por exemplo, uma prática que determina a qualidade do mel de forma muito grande é manejo de cera e limpeza, né, principalmente de traça, né, então, uma coisa que aí vale tanto como prática, quanto sanidade, né, sanidade dos enxames, caixas inteiras, caixas que fiquem na sombra, né, e tudo mais, vai dar um mel de melhor qualidade. E a colheita, né, colheita limpa, né, colheita feita numa casa do mel, né, com instrumentos de nox, tudo limpinho, né, o cara despreza o mel da mesa operculadora, que é o mel sujo, utiliza uma centrífuga, né, aí tu comparar isso com o mel que está ali em casa, esmagado, né, então, a qualidade desse mel que é esmagado, né, que eles prensam, o favo inteiro, ele é bem inferior à qualidade do mel colhido numa centrífuga, por exemplo. E aí, por fim, os últimos dois fatores de qualidade, né, que é o beneficiamento e o armazenamento, que é o nosso objetivo principal. Bom, mostrando pra vocês aqui, só pra vocês terem uma ideia, né, esse aqui, esse trabalho, ele comparou três espécies de abelhas, né, então, aqui a P, apis melífero, né, S6, capotrigona, que é uma tubuna, e TA, tetragona, esquinha, já tá aí, então, apis, já tá aí, já tá aí, e tubuna. Então, vejam a acidez, né, a diferença, né, acidez em apis 24, aqui é 80 e 70, né, bem diferentes, umidade, né, 17 em apis, como eu disse pra vocês, raramente chega em 20, tem um 20 aqui, o resto é 16, 17, e depois aqui a umidade é 27, pra um, 29 pra outro, né, então, são bem diferentes, né, e o HMF aqui, dele, tá bem alto, né, esse trabalho, porque tem uns 53, esses são os outros 50 aqui, ó, isso aqui foi pegado, eles pegaram em vários mercados, pegaram alguns mais meios sujos, né, mas normalmente eles são mais baixos do que isso, tá, o mel, que eu diria, assim, de bom manejo, boa qualidade, né, esse de 7, HMF aqui, né, que vocês estão vendo da hora, P4 ali, o resto, bem baixo, HMF é beleza, ativa sem ferrão, né, porque ele é mais diluído, tem menos quantidade de açúcar ali, né, então ele acaba tendo menos HMF. Bom, então, com relação ao beneficiamento, né, algumas práticas como a colheita, a transferência do mel colhido para as estruturas finais, né, isso vai mudar muito, tá, a qualidade do mel, tá, então usar peneiras limpas, essas coisas todas, e aí, enfim, ele vai para os decantadores, né, aí aqui tem dois tipos, né, esse mel que eu estou dando aqui, ele vai saindo da centrífuga, o mel de ápice, né, passa pela peneira, vai para o balde, do balde para o decantador, aí fica no decantador, tá, em torno de 15 dias a 20 dias, depois, aí toda a cera, parte de cera, parte do corpo das abelhas que tem, né, às vezes, elas vão para a parte de cima, né, elas boiam, e leva esse tempo todo, porque o mel é muito viscoso, né, leva um tempo para elas conseguirem subir, e aí depois, esses decantadores têm essas torneiras também embaixo, você bota um outro pote embaixo, né, um outro balde, ou já os tubos que você vai, vai envasar, ou no caso, se for uma empresa, são canos, né, que levam para a central de, 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 de embalagem e tal, de envase, mas, de qualquer forma, a saída fica na parte de baixo dos decantadores, então, o decantador tira todo o mel limpo embaixo, e sobra só mel sujo em cima, então, costuma ser um mel de boa qualidade, que sai do decantador. Já nas abelhas sem ferrão, a gente tem pessoal que tira, monta umas estruturas no campo e tal, né, esse aqui, a gente estava ensinando os produtores a tirar o mel com seringa, né, o que eles faziam por sangria, por esmagamento, o mel saía podre, né, daí nós tirávamos, mostravamos como ele fazia e tal, esses meios aqui, quando faz com máquinas elétricas, tem que passar por uma decantação, por exemplo, que fica com muito ar, ele vira mais puleiro, né, aí ele fica decantando por uns dois, três dias e fica bom daí. Então, como é que funciona, né, basicamente, se o mel, a gente tem um fluxo do tipo, recebimento de melgueiras, a gente limpa, né, todas as melgueiras, quando recebe a melgueira do campo, levanta os quadros, tira as abelhas, passa por uma melgueira limpa já, ou por uma bandeja, alguma coisa assim, dali essas melgueiras já sem abelhas, ou limpinhas, elas vão para desoperculação na mesa desoperculadora, aí se desopercula o mel todinho com garfo ou com a faca desoperculadora, né, o garfo é o que a gente usava, era uma trabalheira louca, mas tem um gasto menor, né, você perde muito mel com a faca, mas aumenta N vezes a tua capacidade de operação, né, que a faca lá é elétrica, então ela passa a derreter, destruindo todos os isopérculos, né, e aí o mel fica prontinho para ser utilizado, para ser centrifugado. Da mesa desoperculadora, ele vai para a centrifugação, aí centrifuga, ele é filtrado, né, no caso ali, como era manual, a filtro era só uma peneira, mas tem filtros um pouco melhores, da filtração vai para a decantação, da decantação para o envase e ele fica armazenado, então o fluxo é sempre esse, não tem como mudar isso, porque se ele mudar a ordem de um com essas coisas aí, não tem como ele decantar antes de se centrifugar, por exemplo, então não tem como mudar o fluxo. Bom, com relação ao beneficiamento, depois a gente vai para o armazenamento, eles se misturam às vezes, né, no beneficiamento, tá, o mel, basicamente, gente, o mel de apes é só isso que a gente faz, é envazar, e pronto, ele é o único beneficiamento que ele passa. Tem méis que eles adicionam algumas coisas, né, que eles adicionam, como é que eu vou dizer assim, cheiros, né, e tudo mais. Mas tem méis que isso não é feito, tá, que eles não, porque assim, normalmente o mel que a Europa pede, que os Estados Unidos pede, são mais puros, mas no Brasil se vende muito esse mel com sabor de hortelã, cravo, né, vocês encontram aqui em São, aqui, por exemplo, aqui em São Luís, a gente encontra, vocês devem encontrar também na cidade de vocês, mas aí vocês dão uma lida embaixo, vai dizer assim, preparado com base de mel, tá, a legislação não permite que tu bote com mel puro, tá, então esse é o único, assim, processamento que o mel pode passar, né, de forma transformada, então normalmente ele não é transformado, né, ele é só envasado, tudo mais. mel em pote, todo mundo conhece, eu acho, né, mel em vidro, agora tem essa coisa dos sachês, né, então o pessoal, tem uma maquininha que faz sachês, ela tem dois tipos, é uma maquininha que é totalmente automatizada, tem uma que é meio manual, sachêzinho vem vindo, ele tem que vir um cidadão ali para segurar o sachêzinho, e ele aperta o negocinho para cada um desse, então, às vezes o tamanho de um gominho para o outro pode variar um pouco, tá, agora quando é eletrônico, né, todo o processo fica sempre igualzinho, então o mel em sachê, agora é uma moda, assim, o pessoal está usando muito, levando para a escola, as coisas assim, né, mas, né, no Brasil a maior parte do mel sai assim, tá, no tunel. Como é que funciona nas grandes empresas, assim, nas grandes cooperativas, né, então, o mel, ele é centrifugado na casa do mel, ele vai para o decantador, e aí, nesse decantador, depois que ele decantou, mais ou menos uns 15 dias, o produtor, o grupo de comprodutores daquela comunidade, eles tiram aquele mel, mas, na maioria das vezes, não, né, né, algumas cooperativas são um pouco mais desenvolvidas, conseguem fazer análise polêmica também, mas, na maioria das vezes, gente, para ser sincero com vocês, o pessoal bota assim no pote, mel de eucalipto, só que ele fez porque tem um eucalipto do lado ali, sabe, não passa por uma análise polêmica que vai determinar se é de fato de eucalipto, tá entendendo, então, algumas cooperativas, algumas conseguem fazer, mas a maioria não faz, então, esse mel, ele é colocado em decantadores maiores, né, de acordo com a sua cor, então, eles classificam, né, a cor do mel que chega e diz, ah, esse mel aqui é branco, então, ele vai para um decantador só com mel branco, por que isso? Porque o comprador normalmente exige um mel de determinada cor, então, eles fazem o blend, então, se o cara tem muito mel branco, muito mel escuro, né, e o cara pediu para ele âmbar, e ele não tem tanto mel âmbar, ele faz o que ele mistura os dois, tá, então, isso dá para fazer bem, então, como eu disse para vocês, a cor do mel depende da época e da flora, tá, então, eu vou mostrar para vocês, tá, eu tenho três meias aqui de jatai, deixa eu, deixa eu conseguir me enxergar aqui, tá, eu estou ali no cantinho, não sei se vocês estão me enxergando, não sei como é que fica, se eu tenho que fechar a apresentação, porque não, pode ver, ah, tá, então, por exemplo, esse mel aqui de jatai, tá, ele é um mel mais escuro, não sei se vocês estão vendo, é um mel bem escuro, tá, esse mel aqui já é um mel de fevereiro, tá, tá ali a data, 24 de fevereiro, tá, a mesma caixa, tá, em novembro me deu esse mel aqui, ó, mesma caixa. Eu daí, como consumidora, já ia querer um de novembro. É, só que a mesma, mesma caixa, a mesma caixa aí, em outubro me deu esse outro, mais claro ainda, tá vendo? Então, o que que o cara faz? Ele tem esse mel bem claro, e esse mel bem escuro, porque esse mede é o que mais sai, é o que as pessoas querem. Então, ele faz o que? Ele mistura esses dois, e aí ele faz o que a gente chama de blending, tá, então, normalmente é isso que se faz. Então, esses tonéis aqui, eles partem, já com mel de determinada cor, né, que o, que o, que normalmente o comprador, ele, ele pede. E, antigamente, esses tonéis, eles tinham uma tinta por dentro, que não reagia e tal, e não caros pra caramba. Agora são tonéis comuns, eles botam um saco dentro, que é, aí enche aquele saco alimentício, e fecha, ele lacra com temperatura, e aí fecha o tonel, depois lá no país, onde esse mel foi, ou pro mercado onde ele foi, eles só botam, eles furam esse saco com uma bomba, e puxam esse mel, e já invasam, né. Então, a maior parte do mel, ele é transportado dessa forma aí, né, nos tonéis. Acontece muito, por incrível que pareça, acontecia, agora acontece menos. O que que o pessoal fazia? Saía do Brasil, com o tunel, com o mel, com o HMF-10, e chegava a 70 lá na Europa, né, dentro do, do limite deles, mas ainda assim, ruim, né. Então, os caras começaram a reclamar, daí agora eles saem em, contêineres frigoríficos, tá, refrigerados, porque, senão ele, imagina que ele atravessa o oceano, cara, num navio, né, e aí o sol pegando direto nesse contêiner e aquecendo lá dentro, né. Então, é um monte de contêiner, e é meio que loteria, se tu vai ficar no contêiner de baixo, no contêiner de cima. Então, o pessoal, hoje usa contêiner refrigerado, né, pra carregar esses, esses meios aí. Qual a pessoa? Oi, fala. Bom dia, Mayara. Oi, pode falar. Eu tinha anotado, qual é o valor de referência para o HRMS, eu tinha anotado 28, depois 7, qual é o valor, né? Tá, assim, a legislação, o máximo é 60, tá? É o máximo 60. Daí, quanto que ele vai ser, depende, né, da, assim, do manejo, do tempo que ficou em decantador e tal. O que que eu, por experiência, assim, a gente fazia nos apiários, né, que a gente cuidava, assim, eu e a equipe com que eu trabalhava, nós tínhamos 5 apiários, tá? E a gente trabalhava, cara, a gente trabalhava na catinga, quente pra caramba. E mesmo assim, a gente, depois de todo o processo, o nosso mel saía, já saiu a 3, a HMF, mas a gente saía 7, 8, tá? Esse era o normal, tá? Máximo 10. Então, o pessoal, quando chega, assim, já com 30, né, já tá alto, já, né, então, em algum momento, em algum processo ali, ele fez que não foi muito bom, né, tá? Mas é normal, assim, 10 é um manejo bom, não conseguiu chegar no envase com um valor legal. Bom, com relação, assim, ao que que o mel passa, né, pra chegar lá, pra ser comercializado, vocês vão encontrar ele in natura, né, e é isso que vale pra abelha sem ferrão também, tá? Principalmente abelha sem ferrão, no caso. O mel de abelha com ferrão, ele, ele é vendido, além do, ele in natura, ele é vendido assim também, né, em pó. Eu nunca experimentei, tá? O pessoal já vende assim, em sachezinho, porque é um substituto do açúcar, né, tem o pessoal que tem alguns problemas de pâncreas, principalmente, que não pode comer o açúcar, né, precisa adoçar com mel. Daí, compra esse produto aqui, é caro pra caramba, né, que é o mel desidratado em pó, Então, o produto substitui o açúcar com ele. Mas, pra abelha sem ferrão, tá, a gente não chega nesse ponto de desidratar até virar pó, porque o consumidor de mel abelha sem ferrão, ele quer o mel mesmo, tá? Ele não quer o mel em pó. Então, pra abelha sem ferrão, ele tem essas quatro formas de vender o mel, tá? Então, ele in natura, que aí tem que ser refrigerado, isso dura muito pouco, desidratado, pra ele baixar a quantidade de água, e aí, baixando a quantidade de água, ele consegue se equiparar ao mel de ápice, e ter uma durabilidade maior, porque isso inativa várias das suas leveduras, que aí não continua o processo, né, de fermentação, a pasteurização, que aí é pra quebrar mesmo e matar essas leveduras, né, e por fim, a maturação, que é o processo que o cara diz assim, tá, ok, me rendo as leveduras que tomem o seu caminho, que faça o que tem que ser feito, né, e eu vou explicar pra vocês agora, cada uma delas, né, pra esse processo todo. Então, aqui pra vocês verem como é que é feita, né, a desidratação. Existem umas máquinas desidratadoras, né, que são tipo, umas geladeiras gigantes, assim, e aí tu põe o mel ali dentro, e ela começa a jogar um ar frio e seco lá pra dentro, ela começa a secar o ar, e aí ela é bem rápida pra fazer isso. Tem uma outra máquina desidratadora, que ela é um pouco mais desenvolvida, né, e aí ela pega e faz um spray, né, com mel, e joga ela num ar super seco, assim, lá dentro, né, e aí ela vai fazendo isso, ele vai desidratando até virar pó. Então, são máquinas, quanto mais sofisticada, mais cara. Mas, pra quem trabalha com abrilha e seco, normalmente são cooperativas, sucessões, o pessoal não tem como pagar por essas máquinas, né, que são caras, e ocupam muito do orçamento, elas são, né, muito difícil de operar, se quebra uma peça, você não tem quem conserte, e tal. Então, o sistema muito mais simples é esse, vocês estão vendo aí, né, basicamente, bota o mel em bandejas, né, e usa uma espátula de, daquelas, aquelas, de lambi-lambi, sabe, aquelas espátulas de bolo, sabe, que é bem macia, de silicone, pra mexer esse mel, e aí bota essas bandejas numa sala fechada, com um desumidificador de ar. Esse desumidificador, ele é usado em bibliotecas, ele tira a umidade do ar. Corre de emendas de hidratação. Então, aí o que acontece, o mel, que tinha, vamos supor, 20% ali de umidade, ele vai baixar pra 12, 13, né, então tu perde em torno de 10% do volume dele só. Então, rende legal, tá, rende legal, porque o teu tempo, a durabilidade, o teu tempo de prateleira aumenta muito, tá, então, é bem, não é tão, não é um processo assim, que tu vai perder, tipo, metade, né, tu vai perder só aquela diferença, né, que tu tinha na água ali. Então, aqui, por exemplo, o mel estava 28,5%, baixou pra 18,7%, né, a umidade, 10% foi o que tu perdeu, tá. Então, gente, assim, é uma estrutura bem mais barata, porque esse desumidificador custa, olha, deve custar em torno de 900 reais, um desumidificador bom, da Arsec, que é uma marca boa, assim, que faz bem isso. essa instante custa em torno de 200 reais, né, e aí tu tem mais, então, com 1.300, 1.400 reais, tu consegue montar uma salinha dessas pra desumidificar o teu mel, né, então, não é uma estrutura cara. Leva entre 24 e 48 horas, dependendo do mel, né, dependendo da quantidade de umidade dele, então, onde já tá aí, vai levar mais ou menos 36 horas pra perder a umidade, até ficar dentro da legislação pro mel de ápice, né, que é uma umidade bem mais baixa. A pasteurização, né, então, o sistema, ele é um pouco mais demorado, assim, pra fazer, mas funciona também, né, tem o mel vazado, ele é aquecido, né, e depois ele é resfriado, tá, então, esse aquecimento e resfriamento mata as devedoras. O problema é que existem alguns trabalhos que mostram que o mel pasteurizado de abelha sem ferrão, ele perde aquilo que é o seu principal atrativo, que é a atividade, né, a vida que ele tem mesmo, então, essa atividade microbiana que o mel de abelha sem ferrão tem, é o que, de fato, chama atenção e o que faz com que as pessoas queiram comprar ele, e quando ele é desidratado, é pasteurizado, perde isso, né, então, ele fica o mel comum, né, então, o sabor dele não altera, ele até, tem gente que é, né, que, alguns trabalhos até dizem que o sabor fica melhor e tal, mas ele perde essas propriedades medicinais dele. Esse manualzinho que está escrito em cima, nas boas, o Geronimo esteve aqui em 2019, em São Luís Gonzaga, palestrando num evento sobre abelhas que nós tivemos, e ele trabalha com essas comunidades, ensina os caras a fazerem esses tratamentos com mel, e aí eles usavam essas estruturas, vocês estão vendo aí, essa super estrutura, né, que são garrafinhas pets, onde eles botavam o mel de abelha sem ferrão, no caso dele, lá era tiúba, e depois tapava as caixas térmicas, né, para que a temperatura não tivesse grande variação, e aí fazia a maturação do mel, tá, então, como é que é o processo de maturação? O processo de maturação, basicamente, é deixar que a natureza tome o curso dela, as leveduras consumam, o açúcar que tem que consumir, produzam lá, o que tem que produzir, deixa o mel mais ácido, mas aí o mel fica, o que a gente chama de maturado, ele fica o mel estabilizado, então, ele tem um tempo de prateleira maior, e ele, dependendo da abelha, tem um sabor espetacular, a tiúba mesmo, a luz amarela, a luz floresta, a mandaçaia, a nossa mandaçaia, o mel maturado tem um sabor muito melhor, na minha opinião, tá, ele fica mais azedinho, mas ele fica muito mais gostoso. hoje não se faz mais assim, tá, essa mesma cooperativa aí, que essa foto dele vai ser de 2010, porque quando eu estive por lá em 2015, essa cooperativa aí já faz numa, é balde plástico ainda, mas é o mesmo balde plástico que a gente faz, cerveja, né, artesanal, com airlock, bonitinho, então o mel ele vai maturando, ele cria uma espuma em cima dele, né, que é o resultado dessa fermentação, e essa espuma, ela inclusive, ela é colhida, e eles comem, comem na bolacha, no pão, bem gostosa também, eles chamam ela de chantilly de abelha, então ela tem uma consistência de chantilly mesmo, então acaba esse mel maturado. No caso dessa cooperativa aqui, todo ele é envasado e vendido para fora, todo ele é envasado e vendido para a Europa. um trabalhinho aqui, bem interessante, também com chuva, que é uma das vezes mais estudadas, então vocês verem, a acidez do mel, que é o resultado dessas leveduras e tal, a legislação, ela permite, ali tem 50 acidez total, e apenas um mês e meio depois, o mel in natura, sem tratamento, sem refrigeração, ele já chegou nos 50, em um mês e meio, ele já estourou, né, o tempo necessário para o que ele poderia pela legislação, né, ele só vai aumentar, tem que ver, meio que estabiliza, porque a levedura já consomeu tudo. Quando ele é pasteurizado ou desumidificado, né, vocês percebem que ele fica sempre abaixo, né, então, dez meses depois, quase nove meses, ele está recém chegando perto do que a legislação, né, permite de máximo de acidez, então, vocês vejam que o tempo de prateleira aumentou bastante, né, no mel desumidificado, é o pasteurizado. Já o HMF, então, né, com relação ao tempo também, seis meses ele leva para atingir o HMF, na, porque como essas leveduras, elas estão agindo, né, elas vão quebrando esse açúcar e tal, e aí vai, com seis meses ela atinge o máximo que a legislação permite, e quando ele foi analisado, desumidificado ou pasteurizado, né, também nove meses ele ainda não havia atingido o que a legislação pede. Então, para vocês verem como tem uma diferença, né, nessa, nessa, na degradação do mel ao longo do tempo, dependendo do tratamento que ele tem. Acho que alguém levantou a mão, não ouvia, só ouviu o barulho. Sim. Professor, é só uma pergunta, esse nível de pH, eu acho que da tabela anterior, ocorre, ocorre com a maturação, ele se eleva também, quando ele é maturado, como o senhor explicou antes ali, passa por esse processo de fermentação induzida? Isso, é, ele fica mais ácido, sim. O mel maturado, ele normalmente, ele é mais ácido, né, então, ele, como eu disse, assim, quando ele vai ser vendido, né, ele não é para qualquer mercado que ele vai, vai para mercados que aceitam ele como um produto diferente, porque de acordo com a legislação, ele também estoura os 50, normalmente o meu maturado, tá? tem alguns meios de abelha sem ferrão que eles passam pela maturação, e aí, quando chega no final da maturação, elas têm, elas têm um processo, cara, que eu não sei explicar para vocês, que a acidez cai, tá? Mas não são todas as espécies que acontece isso. Se eu fizesse com jatair, por exemplo, a acidez vai lá em cima, né, então, vai estar sempre acima da legislação, daquilo que a legislação permite, é por isso que a gente precisaria de uma legislação própria para isso. Existem alguns trabalhos, tá, ocorrendo aí, tanto na Câmara dos Deputados Federal quanto Estadual, que estão tentando fazer isso, tá? Aqui tem uma discussão, quem está tomando a frente é o Zé Nunes, com relação a meliponicultura, tá? Eles até me mandaram um projeto de lei para eu avaliar, porque eles querem uma, uma opinião e tal, e eu ainda não consegui abrir o projeto de lei, mas eu acho que não tem nada sobre mel, cara, porque a maioria do pessoal está se pegando só nessa parte de criar abelha, vender, o pessoal está muito preocupado com vender, para vender abelha e tal, mas não estão preocupados com essa parte de qualidade do mel em si, né? Então, teria que ter uma brecha na legislação que permitisse uma acidez maior e utilizasse outros critérios para analisar a qualidade de mel de abelha sem ferrão, né? Mas o maturado, sim, a acidez vai subir bastante. Outro trabalho, tá? Na mesma revista, não é o mesmo trabalho, esse, o que eles fizeram aqui, né? Ele passou pelo mel in natura e pastorizado, né? Para vocês terem uma ideia, e seis meses depois, né? Tu tem, basicamente, ainda assim, a aceitabilidade até aumentou, Se você olhar o pastorizado aqui de melipona, de etiúba, o pastorizado, a aceitabilidade aumentou seis meses depois, né? Que ele ficou um pouco mais degradado, mas ele ainda estava dentro da legislação. Mas eu vejo que as pessoas aceitam igual, tanto in natura, quanto pastorizado, né? E de ápice, a mesma coisa também, né? As pessoas aceitam normal, pastorizado, então elas continuam, não estragam o sabor do mel, né? Fazer a pastorização. Então, para vocês verem aqui, é mel maturado, né? então esse aqui é de uma dessas, vê que até a garrafa parece cara, né? Então, esse aqui é um mel de maturado, de urussu amarela. Então, um produto, assim, finíssimo, né? É vendido, vocês encontram para comprar no mercado livre, por exemplo, em várias lojas de produto natural pela internet. São bem caros, tá? Vem uma quantidade bem pequena. No Rio Grande do Sul tem um pessoal começando, né, cara? Mas tem uma moça que trabalha, que está em um dos grupos que eu participo, e ela vende mel de abelha sem ferrão. É lindo, cara, são potinhos assim, são muito bonitos, mas já começou com o pé errado, né? Ela já, ela cria espécies que são exóticas do Rio Grande do Sul, então é assim, ela está conseguindo alcançar o mercado, e logo ali adiante, uma hora vai acontecer dela chamar a atenção da fiscalização, e aí ela vai perder todas as comércias dela, ainda vai ter que pagar uma multa gigante, sabe? Porque tem a legislação também com relação, porque é um animal selvagem, é um animal silvestre, e tu tem uma série de legislações que tu tem que respeitar, né? E aí tu não pode sair criando abelha exótica no teu território, então ela está fazendo mel de abelha bugia e de Uru Sul, no Rio Grande do Sul, né? E é proibido, mas você vê que tem um mercado bem interessante, assim, né? O kit dela, para o Dia das Mães, está saindo mais baratinho, com meia doze de coisinha, está saindo 170 reais, né? E mais caro, 350. E vende tudo, cara, vende tudo, o pessoal compra, né? Então, você vê que não tem saída esses produtos. o armazenamento, o armazenamento, tu assim, tu invasou, beneficiou e tal, e agora ele vai para o armazenamento, tá? Então, algumas coisas vão mudar a qualidade do meu armazenamento, o primeiro deles é o tempo, quanto mais tempo ele ficar armazenado, obviamente mais ele vai degradando. E depois é o local, tá? Então, tem um trabalho que eu não consegui achar na internet, eu tinha ele lá na Embrapa, e eu não consegui encontrar ainda, tá? Eu estava procurando ontem, porque faz tempo que estava publicado, e ele foi um trabalho que foi um pouco ignorado pelas pessoas. E ele comparou o mel da mesma lote, da mesma empresa que foi exposto em lugares diferentes nas lojas, né? Então, uma prateleira no centro da loja, uma prateleira perto da luz, uma prateleira perto de uma janela e tal. E, normalmente, o que fica perto de janelas, assim, que pega sol, pega luz direta, ele degrada muito mais rápido, né? Então, para vocês verem como o armazenamento já nos potinhos lá na prateleira no supermercado também diferencia bastante, né? O ideal do mel era vir num pote que fosse escuro, né? Ou numa caixinha, né? Para ficar no escurinho e tal, mas, lógico, as pessoas querem ver a cor do que estão comprando, porque as pessoas compram muito mel pela cor. Eu gosto do mel claro. Então, em Porto Alegre tem uma melaria, né? Que é um quiosquezinho, tinha, pelo menos você ainda tem, que fica na frente do Museu de Artes do Rio Grande do Sul do Marques e é um quiosquezinho ali que tu compra mel e tem mel de várias floradas e tal. E aí tem lá o mel de camará, mel de trevo, que são bem branquinhos, para mim, são os melhores, né? Eu gosto muito, né? Desse tipo de mel. Então, o pessoal quer ver a cor do mel, então, acaba comprando mel, assim, às vezes que, pela cor, né? Então, tu não vai querer botar um pote preto na volta do teu mel. Então, poderia vir uma caixinha, de repente, né? E tudo mais. Vai mudar também a temperatura, né? E a sujidade no mel. Então, o que eu quero dizer com sujidade? É que, assim, às vezes, a gente compra mel na comunidade mesmo, assim, né? Então, tu vai ali e compra do teu vizinho, ele tem uma, medas de caixa de mel e tu compra dele. Ah, não é bom, não é gostoso e tal, só que, às vezes, vem uma perna de abelha, ele bota, às vezes, bota de propósito umas abelhas mortas, que é pra mostrar como é puro, né? Aí, tu compra umas três ou quatro abelhas boiando ali. Cara, se tu pensar bem, é um cadáver boiando um bagulho que tu vai comer, né? Tá em decomposição aquela abelha, vai estragar o teu mel rapidinho. Bom, bota na geladeira o que tu quiser, ele vai estragar o teu mel. E aí, tu acaba, continua comendo, né, cara? Então, isso é muito ruim, né? É que nem eu falo pra vocês o mel da avó, né? Minha mãe, eu vim do Piauí visitar ela em 2016 e trouxe o mel da caatinga de marmeleiro. O mel de marmeleiro, ele é o mel mais branco, eu conheço, ele é muito claro, muito suave. E aí, antes da pandemia, eu fui pra lá em março, né? Bem naquela semana que começou a pandemia, eu fui lá em Canoas na mesma hora e a gente abriu o armário e o mel tava lá ainda, na metade do tubo de mel ainda. O mel tava preto, né, cara? Tava preto mesmo, assim. Eu falei, pô, por que tu guardando isso aqui? Pô, o mel tá com quatro anos já. Não, mas o mel tá bom ainda, esses dias ainda eu comi e tal. Então, tu vê que o mel já tá super escuro, né, cara? O HMF, se tu fizer, a gente já fez. Eu tava lembrado, a gente pegou uns meias de quatro, cinco anos pra ver. E o HMF dava fora, né? Quando chega, 250, não acusa mais o método, né? Então, dava 250 pra todos, porque ele era muito, muito, muito alto. Então, não vale a pena, cara, ficar... Então, se o mel é sujo, cara, ele já vem com a qualidade muito mais baixa, né? Então, não vale a pena tu comprar mel, assim, se tu olhar na garrafa, se tu olhar, se tu tá sujo, já nem compra, sabe? Porque, vai estar dor de barriga, já tem um monte de problema. E é incrível que em conta de clostridium em mel, assim, mel comprado em mercado, em garrafa, né? É incrível, cara. Antigamente, no Rio Grande do Sul, você vendia muito isso naquela, na estrada, na 040, tu ia ali pra Pinhal, né? Tu passava, tinha aqueles quiosques, tu encontrava. Agora, tu encontra menos no Rio Grande do Sul, mas no Nordeste, tu encontra muito. A galera pega umas garrafas de whisky e tal, ou qualquer garrafa transparente, reaproveita, aí bota mel e bota marrom em cima, uma rolha reaproveitada também. Ah, aquilo é muito sujo. Então, assim, esse trabalho aqui, bem interessantezinho, ela, foi uma menina que fez, ela, ela comparou duas embalagens, né? De vidro e plástico. Ela foi ver, assim, como eles se comportavam, né? Ao longo do tempo e tal. E, bom, basicamente, cara, vocês vão olhar aqui, vidro parece mais baixo do que o plástico, aí um desavisado olha, diz assim, ah, vidro conserva melhor, né? Porque o HMF do vidro, após 300 dias, um ano depois, tá mais baixo, mas o vidro já saiu, partiu de mais baixo também. Então, aqui do lado tem o ganho. Então, o ganho do vidro foi 0,21 e do 0,22. Então, não faz diferença nenhuma, sabe? Vidro e plástico. Por quê? Porque os dois são transparentes, né? Então, basicamente, eles têm uma capacidade, isolante, temperatura igual, então, não faz diferença nenhuma, a embalagem, né? Tá ok. Agora, aqui sim, um outro trabalho, trabalho de Cinevaldo, Cinevaldo é um professor do IFE, lá no PIOI, que trabalha muito com qualidade do mel, e aí ele testou, né? Méis em locais sem refrigeração e com refrigeração. Essa dissertação dele, cara, é muito legal, porque ele trabalhou numa cooperativa, né? Que tem na, em Ciflício Mendes, que é um polo, produção de mel, bem importante no Brasil, assim, produz mel orgânico, e aí o cara foi vender para eles um bloco lá, de concreto e tal, que, dizendo, esse bloco é isolante, né? Vocês construam uma estrutura, porque eles lá têm um problema, né, cara? Faz 40 graus o ano todo, né, que é semiárido, e aí eles, o mel armazenado em tonel, ficava velho, muito rápido, Então, se não vendesse rápido, o mel ficava fora dos padrões. E aí o cara falou para eles, não, vocês que eu construo com esse bloco, porque esse bloco, aquele é isolante e tal, aí eles acharam meio estranho, e construíram o tal do bloco esse, que estava na moda lá, uma casinha menor, para botar os funcionários, para botar um banheiro, e botar lá um, tipo um bichezinho para vender mel para a população. Aí armazenaram uma salinha, esconderam uma salinha lá dentro, para botar um mel em um tunel, e botaram esse mel lá no galpão normal, com tijolo normal. E aí eles derrubaram a tese do cara, de que aquele bloco isolava, porque a degradação foi exatamente a mesma. Só que aí depois eles fizeram o quê? Eles refrigeraram um segundo galpão, dois galpões iguais, mesmo tamanho, mesmo tipo de telha, mesmo tipo de parede, um refrigeraram e outros não refrigeraram, e aí teve-se diferença, diferença bem maior, o HMF acabou subindo muito mais, sem refrigeração, o acréscimo foi de 2,89 do HMF, em apenas três meses, e com refrigeração de 0,77 só, então o acréscimo foi bem pequeno. Esse acréscimo aqui, nesses períodos aqui, no último período ele foi 2,39, 13,10 chegou a 13,25, e no outro acréscimo máximo dele foi 1,26, então no final lá, 30 dias estava só em 0,77, então o mel fica muito mais estável, sob refrigeração, então mostrando que a temperatura tem uma coisa bem importante. Aqui um outro trabalho, aquele moeiro do norte, que fica no Ceará, se não me engano, daí ela comprou balde e lata, porque o mel fica normalmente em uns baldes de 18 litros, que é o mesmo balde, esse que se usa mesmo para fazer cerveja artesanal, e ele dá em torno de 25 quilos de mel, porque o mel é 700 ml, dá 1 quilo, então ele é mais denso que a água. Então, um balde de plástico, a gente percebe que chega lá no final, com a HMF de 68 e a lata de 72. Por que isso? Veja que o de balde saiu antes, saiu com um HMF mais alto que o da lata, porque a lata é um isolante térmico muito pior do que o plástico, então a lata tende, com o tempo, a sofrer mais a variação de temperatura. O plástico e o vidro se equivalem, mas a lata é pior. Hoje não se guarda mais mel em lata, você sabe que dependendo da lata, a influência dos ácidos do mel acaba tirando minerais, às vezes, tóxicos dessas latas. Por isso só se usa a sinox hoje para mel. E que era isso, professora? Sobre, não sei se ficaram dúvidas. Obrigado, Rafael. Eu tenho algumas dúvidas aí, o pessoal também pode depois fazer as suas perguntas. Não sei se dá para ver aqui, eu comprei esse mel, tá? Então, dá para ver? Porque tem fã de fundo, não sei se... Dá para ver, dá para ver. Esse mel aqui é do final aí do verão, eu acho, né? Uhum, âmbar médio. É. Eu vejo o armazeno, ele, quanto tempo, assim, você sugere o consumo. É, o prazo de variedade utilizado normalmente nas embalagens, a gente é dois anos, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, como a gente tem inverno, tu pode deixar dois anos tranquilo. A gente usa ele dois anos. Agora, aqui em casa, pelo menos, ele não chega a dois anos, porque a minha filha come mel bastante, tá? Então, a gente gasta mais ou menos um quilo de mel a cada dois meses aqui em casa. Então, é o máximo que a gente chega. Agora, se tu vai sentir que tu vai demorar mais para consumir, eu prefiro botar na geladeira. Na geladeira. É, eu prefiro botar na geladeira. Porque, assim, eu já vi mel ficar dois anos, e aí tu medir o HMF e ele continuar dentro da legislação, tá? Já aconteceu. E eu já vi mel passar quatro meses e já está meio alto, assim, né? Então, depende muito da florada, depende como é que o cara fez todo o manejo dele, né? Então, chega um certo ponto que o HMF começa a subir numa taxa quase geométrica, né? Então, de quanto mais baixo ele partir, melhor, né? Essa é a lógica. E, assim, eu gostei muito, assim, do sabor dele, sabe? Sensorialmente. E agora que você falando do processo, não tem parte de abelha, não tem nada de sujidade. É bem colhido esse mel e armazenado bem corretamente. Visualmente avaliando, né? Sim. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chegou num ponto, né? Que essa parte de... O nosso estado, ele tem a maior média, tá? Por caixa no Brasil. Apesar de ainda ser muito baixa a média gaúcha, assim. A gente está em torno de quase 20 quilos por caixa no Rio Grande do Sul, tá? Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, ele ainda é o maior produtor, tá? Mas, eu sempre comparo com o Piauí, porque o Piauí onde eu estava trabalhando, ele... Hoje ele é vanguarda, tá? O Piauí é o quarto maior produtor, mas ele é o maior exportador, sabe? E o Piauí produz mel orgânico. Então, o mel deles vale três vezes o valor de mercado que o nosso, né? E só que eles produzem em média de 10 quilos por caixa, metade da nossa. Por quê? Porque o nível tecnológico deles é muito mais baixo do que o nosso. Então, tu vai... O nosso mel aqui, vamos supor, o cara, ele é o mais... Ele é o cara, assim, mais isolado da tecnologia no Rio Grande do Sul. Ele ainda produz um mel de uma qualidade superior do que a deles lá, entendeu? Aqui ainda, por menor que seja o apicultor, ele ainda tem sempre mais próximo a casa do mel. Ele ainda consegue colher o mel de um pouquinho melhor de qualidade, assim, tem mais recurso, né? Lá, não, lá, a gente encontra muito uma figura que no Rio Grande do Sul a gente não encontra mais, que é o meleiro, por exemplo, né? Que é o cara que vai no mato, pega a abelha na árvore, abre a árvore, tira o mel, esmaga e vende esse mel. Aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem mais isso. Acabou, né? Até porque a gente nem tem mais abelha quase no mato. Mas lá, os caras ainda fazem muito isso. Então, você encontra mel sujo mesmo no mercado. E aí já é complicado consumir o produto, assim, né? Ele já vem mal, com sujidade e tal. Outra coisa, Rafael, assim, ó... Quando eu tenho dois meninos, né? E o pediatra, quando eu fui levar o primeiro, então, lá pra consultar e tal, ele me falou veementemente, não dar mel pra criança antes de um aninho. A nossa que foi... A gente deu a nossa, acho que mais de um ano e meio ela começou a comer mel, porque o mel, ele apresenta, às vezes, algumas bactérias, né? Que causam botulismo. Que pro adulto não tem tanto problema, porque a gente já tem o sistema imunológico que suporta, né? Mas a criança não tem. Então, pra criança é mortal, né? O adulto não. Então, com o ano, as crianças já estão com essa parte do sistema imunológico bem desenvolvida, então elas podem começar a consumir. Então, pra Virgínia, a gente começou a dar com um ano e meio mel, né? A gente quase tenta não dar açúcar, né? Muito, a gente dá mais mel, assim. Então, ela come bastante. E gosta bastante. E ela cole comigo aqui em casa, né? Esses meios que eu mostrei pra vocês, a gente já tá aí, né? Esses até são do trabalho da Fernanda, que a gente tinha que estar fazendo as análises, pra comprar bandeira preta, a gente não tá conseguindo fazer. Mas a gente come, ela passou esse verão todo comendo mel de mandaçá, e ela mesmo colhe, vai na caixinha, pega a seringa, tira, né? E consome o mel, né? Daí, agora que tá acabando o caso do inverno, a gente tá comprando mel de ápice de novo, né? Mas ela consome normal, assim. A criança gosta muito, desde o início, né? Ela costuma comer. Mas não é bom dar muito cedo, não. Por causa dessas... E o corpo constrível, né? Isso, isso. E é normal aparecer, viu? É assim, não pode, né? A relação não permite e tal. Mas eu vou dizer pra você, assim, 1% talvez do mel passa por análise microbiológica. Porque o que a galera olha, mesmo quando ele chega, é análise fisico-química. Não olha a análise microbiológica. Até porque já vem presposto que com essa quantidade de açúcar e tal, do glicose, do glicose, do glicose, não vai ter, né? É um problema de patogênico, mas não é bem assim, né? Isso, ele falou porque muitas pessoas, né? Costumavam, assim, colocar o mel na chupeta, né? Pra dar pra criança se acalmar e tal, então... Pra acostumar, a criança se rejeitava a chupeta, né? Aí botavam... É, usavam a chupeta, pra fazer pegar a chupeta. Então, é bem cultural isso, né? E deve ter dado muito problema, deve ter dado muito problema em tempos atrás, né? Em outra geração, vamos dizer assim. E tem abelhas que têm algumas atitudes pouco higiênicas, né? Então, o que acontece? Às vezes tem um córrego, que nem aqui em São Luís, não tem tratamento de esgoto, né? Então, o pessoal joga direto dentro dos arrois. Tem três arrois que passam pela cidade. Um deles passa dentro da UERGS, lá no nosso pátio. E é uma latrina só aberta, assim, né? É um esgotão passando. E quando chega em dezembro, tu não tem formação de orvalho, então a abelha vai beber água nesse lugar. Então, tu imagina que a abelha, ela tá usando essa água, né? Pra limpar as suas estruturas, pra sobreviver. É uma água podre, né? E tá passando pelo mesmo sistema digestivo, onde vai ficar armazenado o mel, né? O néctar, que depois vai virar mel. Então, a chance de contaminar esses locais é grande, né? Então, tu não tem a certeza de que todas as pessoas estão num lugar absolutamente limpo, né? A legislação diz, tem que ficar longe de casas, lixões, esgotos, mas tu não tem certeza de que todo mundo cumpre isso, né? Então, tem esse detalhe aí, né? E com relação ao mel orgânico, daí, então, toda a área, toda a propriedade, tem que ter certificação orgânica? Na verdade, tem que ir a três quilômetros do... Um raio de três quilômetros do apiário, né? Não pode ter produção convencional. No Rio Grande do Sul, a gente tem alguma coisa de produção orgânica ali no vale do Tucaí, do Itacoari, e alguma coisa na costa inferior do Nordeste. Isso, ó. A gente teria um potencial gigante por orgânico nas áreas de pampa, né? Muito porque é uma área que tem alto potencial para produção de mel. Só que o pessoal não... Meio que está abandonando a atividade, né? E o pampa, para quem não... Para quem está longe do pampa não sabe, o pampa está sendo invadido, né? Pela soja. É até uma coisa que o pessoal está tentando lutar, porque está destruindo o pampa, assim, de forma absurda, né? Todos os anos, tá? É tão grave o que está acontecendo com o pampa quanto o que está acontecendo com a Amazônia e com o Pantanal, sabe? Então, a gente não está precisando produzir mel de qualidade no pampa, mel orgânico, tá? E por que que produzem tanto mel orgânico no Nordeste? Porque o Nordeste tem o semiárido, onde não se faz a agricultura. Não tem condições de fazer a agricultura semiárida, né? É muito seco, o solo não tem estrutura para receber grandes culturas, então, com exceção das áreas irrigadas, que tem fruticultura e é em fruticultura convencional, o resto do semiárido é só mato, né? É só mato. Então, ali consegue-se fazer apicultura orgânica tranquilamente, né? Essas empresas certificadoras, normalmente, são alemãs, né? Eles vêm no Brasil aí passam mais... E eles vêm de sopetão, assim, tu não sabe, tu tá lá e eles aparecem, aí eles fazem a certificação, vão nos apiários, né? Fazem sobrevoos, agora tem drone, por exemplo, muito fácil, né? Eles fazem sobrevoos na área, medem a distância para a cidade, coisa assim, e aí dão ou não dão a certificação orgânica, né? Eu já vi regiões perderem a certificação, né? E depois recuperarem e tal. Acontece. E o uso de agrotóxicos influencia muito, né? A não... Não... Um tipo aí das abelhas, né? Porque... Tem duas coisas, né? Além de matar as abelhas, né? E aqui, na região, tem muita dificuldade para ter apiário e coisa. Eu nunca conheço nenhum aqui. É, o pessoal mais, assim, bem lá para dentro, no interior, eles... Normalmente, o pessoal tem, pelo menos, uma caixa para consumo próprio, né? Mas, além de matar a abelha, que é uma coisa bem grave, né? Aqui em São Luís, a gente teve, em 2018, teve um apicultor que perdeu 100 caixas numa semana, né? Com isso. A gente tem alguns trabalhos do pessoal da Federal de Santa Maria que mostram uma quantidade grande de inseticidas no mel, tá? Não são só inseticidas, tá? É herbicidas também. Eu tive numa reunião da Frente Parlamentar da Apicultura, em 2019, lá na Assembleia Legislativa. E aí falaram dois exportadores, tá? Um exportador de mel orgânico e um exportador de mel convencional. E aí o cara do mel convencional falou assim, olha, eu estou voltando a Porto Alegre depois de dois anos. Ele é paulista, ele falou. E ele é o maior exportador de mel do Brasil. E ele falou, eu estou voltando após dois anos, porque há dois anos eu não faço negócio nenhum com o Rio Grande do Sul. Porque eu não consigo mais comprar mel sem resíduo de glifosato no Rio Grande do Sul. Daí ele explicou, né, que os mercados para onde ele vende na União Europeia permitem 20 ppb de glifosato. E o mel gaúcho estava saindo com 60 ppm's. Ou seja, 30 mil vezes mais, né? 3 mil vezes mais do que eu permiti. Daí ele falou de glifosato. Então a gente não consegue mais trabalhar com mel gaúcho em certos mercados, né? Então ele não está conseguindo acessar alguns locais na Europa para onde ele vendia. Então ele disse, eu não consigo mais comprar esse mel. Então não é só o inseticida que mata a abelha, né? Mas tem resíduo desse produto no mel, né? Aí acaba dificultando um pouco. O mel gaúcho está com meio com a... Assim, no mercado internacional o mel gaúcho está um pouco suja a imagem, principalmente no caso daquele caso do mel adulterado, né? Chinês que entrou pelo Rio Grande do Sul, né? Então já temos que recuperar algum mercado ainda. Bem, grave isso mesmo que aconteceu, né? Porque isso aí, para ver quando acontece algo assim estraga um negócio todo, uma cadeia toda por bastante tempo, né? É, estragou para todo mundo na época. E em 2016 teve o Combrape em Fortaleza e teve até bate-boca aí porque o pessoal do Rio Grande do Sul sabe quem foi que fez, né? E ninguém denuncia. E aí o resto, o pessoal do resto dos outros estados reclamam isso, né? Que o Rio Grande do Sul sabe quem fez e não denuncia a pessoa. A pessoa está impune e atrapalhou o mercado de todo mundo. Todo mundo, né? Porque acaba que pega Brasil, né? É, eles bloquearam durante uns seis meses, né? E aí esse pessoal que estava com o mel estocado começou a ficar preocupado porque o mel estava ficando velho, né? Estava passando e já tinha contratos que tinha que honrar, né? Tinha que pagar os apicultores que comprou o mel e tal. Então ali quebrou muita gente. Ali, se vocês olharem bem houve uma queda de preço absurda, né? 2015, 2016 no mel brasileiro, né? E quebrou muita gente. Aí esse ano o preço estourou de novo, né? E aí porque o preço estourou muita gente voltou para atividade esse ano, né? Esse ano o preço quase que dobrou, né? O pessoal aqui estava vendendo vendendo ano retrasado a 12 reais o quilo, né? Para os atravessadores. Esse ano estava vendendo a 20, 20 e poucos. Então valeu muito a pena para eles voltar para atividade esse ano. Mayara, quer perguntar alguma coisa ou ficou a mão erguida de antes? Oi? Tu quer perguntar alguma coisa? Não, não, não. Não, não foi eu que lhe mandei. Não tem coisa sem querer. Professor, esse preço que o senhor falou é para o Mel de Apis? Para o Mel de Apis, é. Meu Deus, por aqui o atravessador está pagando 10 pilas. Ah, não, estou roubando vocês, meu. Ele está vendendo a 40, meu. Se tu for no mercado, no supermercado, tu vai comprar entre 35 e 40 quilos. Dá uma olhada para te ver. Vai, está roubando vocês, meu. Eu falei aqui no sinal, no direto daí, lá do monitor. Professor, eu queria fazer uma pergunta aí. Com relação ao mel orgânico, né? Eu não sei qual é o acréscimo que teria no valor do mel, mas, e aí o senhor falou aí no potencial do Pampa, e aqui eu sou da região de livramento, né? E tem a área de APA e coisa, né? Mas o que eu percebo, eu não sei se é errônea a minha percepção, que a maioria dos produtores, pela questão até de querer, de técnica mesmo de produção, querer produzir mais, eles fazem as migrações das abelhas, né? Para todo lado. e eu vejo, assim, o pessoal vendo, eu acho que é a varroa, né? Que tem também uma traça, não sei, é um fungo, não sei o que é. Um ácaro. Mas sei que tem um ácaro, tá? Então, o pessoal tem medo disso e taca veneno para isso. E a minha pergunta seria, será que essa questão de diminuição também da produção de orgânico, de mel orgânico, não é em função do pessoal perder muito, se distanciar muito das técnicas para a produção desse mel? Assim como ocorre nas questões de produção agrícola em que são técnicas totalmente diversas para um tipo de produção e outro, não seria mais essa questão do que exatamente querer ou não produzir o mel? É, assim, você está indo em direção mais ao sul do estado, você muda a genética, tá? Daí a genética é mais europeia do que africana. Daí as abelhas aí tem toda uma questão de essas abelhas são mais suscetíveis a varroa do que as africanas. Então, quanto mais ao sul, quanto mais frio ficar, mais elas vão ter problema com varroa, tá? E não é só varroa, tem um outro ácaro que eu nunca lembro o nome que fica dentro do aparelho respiratório das abelhas, então também vai gerar um outro problema sanitário ali. Daí esse pessoal tem necessidade de usar antibióticos, né? Pra matar esses bichos e tal. Daí eles não conseguem pegar o mercado orgânico por causa disso, tá? E aí por isso eles fazem a apicultura migratória pra poder aumentar o potencial produtivo deles pra compensar já que o mel deles tem um valor mais baixo de mercado, certo? O que acontece? Às vezes eles usam tanto desses antibióticos porque tem alguns que são por fumaça, sabe? Tipo um fumacizinho que tu bota na caixa que acaba indo pro mel também. E aí também bate na análise que tem resíduo de coisa e tem problema. Pro mel orgânico, tá? O pessoal tem usado algumas técnicas, né? Queima de alguns óleos essenciais, coisa assim. Ela é menos efetiva, tá? Mas funciona um pouco assim, né? Qual seria a solução, né? É tu investir em genética. Tá? Abelhas mais higiênicas que têm mais resistência à varroa, né? Às vezes uma questão comportamental também delas impede. Então se tu investisse em genética tu conseguiria com o tempo ter uma abelha mais resistente, né? O problema é que o Grande Sul ele aprendeu a fazer melhoramento de rainhas e não melhorou pra higienicidade, né? Que seria o ideal. E ele começou a melhorar só pra mansidão e produção. Então tu tem uma abelha mansa que produz bem mas é que é uma abelha que tem todas as doenças possíveis, né, cara? Então acabaram errando um pouco porque na época não era problema, né? Agora que tem se tornado uns 15 anos pra cá que a varroa se tornou um problema grave no Rio Grande do Sul, né? Lá pra cima não é. Por incrível que pareça porque lá a abelha é africanizada, meu. E ela pode ter quatro, cinco varroas em cima dela ela tá voando de boas ela tá achando que é uma mochila e ela não dá problema nenhum. E ela não só é resistente a varroa, cara como ela se limpa muito melhor, né? Então não é tanto problema assim, não. Agora aqui não a nossa abelha é mais europeizada a varroa se cria melhor num clima mais úmido então as varroas daqui são mais criadas a toddy também, né? Então tem todos esses problemas aí. Mas de fato eles têm problema com antibióticos lá que não podem acessar o mercado orgânico. Aliás o produtor que fez a adulteração ele é de Uruguaiano, né? Bem ao sul do estado, né? Então ele já não acessava o mercado orgânico antes, né? Rafael o hidroximetilfurfural é medido em colorímetro ou é feita a análise química? É, ele é feita a análise química mesmo, né? Eu tenho os protocolos ali, a gente fez aqui no laboratório com a Fernanda há um tempo atrás e... só que agora não vou te lembrar como é que ele é lido, sabe? Porque o hard que fez é uma receitinha de bolo, né? Bota tanto desse bota tanto daquilo Eu achei que talvez eu já tivesse desenvolvido alguma técnica para fazer em colorímetro, né? Pela diferença de cor daí É que tem um problema eu vou pegar o mel assim bem escuro, né? Se pegar o mel agora dessa época agora é o mel que ele é o âmbar escuro mesmo assim dessa última planta que deu aí vamos supor a própria aroeira, tá? Ela tem o mel bem escuro e eu pegar o mel de nabo forrageiro que é claro eu comparo a HMF a cor é completamente diferente e eu comparo a HMF e ele dá igual né? Porque a cor ela é em função da florada, né? Então eu sempre digo na aula para eles quem fez comigo sabe, estava lá na disciplina eu sempre digo assim a cor ela não é parâmetro então assim todo mel velho é escuro mas nem todo mel escuro é velho né? Então ele com o tempo ele vai ficando escuro vai aumentando a HMF né? É uma coisa que é uma puxa a outra mas o fato de ele já ter saído da planta e já virado um mel escuro não significa que ele já é velho né? Então a cor ela não é não é um parâmetro para isso e é engraçado né? O gosto né? Porque aqui no Rio Grande do Sul você perguntar 90 poucos na população preferem o mel claro né? Só que gosta do mel claro e no Nordeste é o oposto eles vendem o claro e o consumo interno é o escuro o pessoal prefere o mel escuro né? Então é uma questão de gosto né? E já os Estados Unidos o Japão e a Europa querem o âmbar médio eles querem aquele mel de fotografia né? Então tem aí o pessoal tem um pouco de dificuldade às vezes né? Para fazer para montar os blends porque vende todo o escuro e fica só o mel claro e fala pô vende para o Rio Grande do Sul todo mundo só come ver se é isso do vender né? cada tem a preferência né? É Que legal Bom dia professor Bom dia Bom dia professor e os demais colegas eu fiz no semestre passado também a disciplina de meliponicultura com o senhor aqui na unidade da UERGS Traspasso Estava começando a pegar as abelhas já né? É sim E professor assim a abelha já está aí ela também produz pólen né? Porém em menor quantidade Eu não lembro se foi chegado comentar sobre a desidratação do pólen de abelha já está aí? Não nunca comentei Assim a jataí ela produz pólen mas ele fica perto do ninho por isso que tu vê pouco ele tá? Ele fica normalmente perto das crias E para ser sincero eu nunca vi alguém desidratar o pólen de abelha já está aí porque o custo do benefício é baixo tá? Agora se diz alto ou baixo sei que não vale a pena sabe? porque tu vai romper um monte de pote de pólen para pegar e o risco de daforíde é muito grande tu matar o teu enxame para pouco pólen Então o pessoal que cria abelha nativa para pegar pólen para pegar samborá normalmente cria as escapotrigonas tá? Principalmente as tubibas tubuna né? A tubuna ainda produz muito mel até mas pegar aí uma canuda uma tubiba ela produz bastante pólen né? A minha aqui eu tenho uma de cada só não tem a canuda eu tenho a tubib e uma tubuna e eu passei elas para caixa esse ano eu ganhei um era um oco que já não tinha mais madeira só tinha geopróprias coitado estava sofrendo aí passei para caixa e o outro eu ganhei uma isca que alguém pegou uma lua pegou e me deu e aí elas não tinham nada nada quando eu passei não tinha alimento nenhum e agora no final do verão eu abri as caixas que é a revisão última antes do inverno antes de fechar elas com fita para deixar e alimentar se precisar e eu tive que alimentar as duas com mel mas não precisei botar pólen elas já encheram de pólen tem muito pólen então vale mais a pena essas aí por que vale mais a pena porque elas não economizam no cerúmico então tira o pólen e ela rompe muito pouco os potes e o que romper tu consegue tirar o samborá e deixar o pote ali inteirinho sabe? então não deslama nada a jataí é muito cremoso o samborá então acaba escorrendo acaba sujando né? então é vai ter problema com isso sabe? não vai ter um produto de boa qualidade e vai matar o teu enxame ainda por cima tá? então não não recomendo que tu tire agora a forma de secar esse samborá ela é a mesma de secar o outro pólen tá? mas o pessoal não faz porque o pólen ele vem em umas bolotinhas né? e aí tu seca e ele permanece nas bolotinhas tem uma perda de pó que fica em pó mas é uma perda pequenininha agora o samborá quando elas molham isso esse 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 pólen e jogam essas leveduras que elas fazem elas botam o samborá adicionam água e adicionam a levedura e aí fecha e aí ele vira samborá o pólen então quando tu tira ele ele não é mais bolotinha então se tu secar ele vai virar um pó de novo e aí tu pode perder muita coisa então quem usa samborá normalmente usa ele in natura ou usa ele na alimentação ou tira ele e já faz um sabão uma vela alguma coisa assim tá? então o pessoal não costuma secar muito não pra desidratar é o mesmo sistema tem vários tipos de desidratadores tem desidratador a frio e a quente a quente já tem alguns tabas que mostra que destrói um pouco o pólen a qualidade fica inferior mas a frio o pessoal bota lá ele fica mesmo sistema do mel fica tirando a umidade do ar e aí o pólen vai desidratando e tal funciona legal eu construí um desidratador solar tá lá no Piauí e cara secava até bem só que depois eu li o trabalho que deixa o pólen meio perde algumas propriedades aí não vale a pena tu constrói um bagulho e vai desidratar e vai ficar meio inútil certo mais alguém gente a maioria do mel que a gente compra assim Rafael não é pastorizado né assim olha para ser sincero para ser sincero acho que nenhum nenhum deve ser e aquela a questão que tu comentaste dele ser pasteurizado e talvez perder a propriedade medicinal do mel ele já está aí né isso isso eu acho que é uma uma etapa um processo que é meio desnecessário é então o pessoal para mel de abelha sem ferrão ainda faz porque ele não dura né dura pouquíssimo tempo fora da geladeira esse aqui eu colhi já foi para a geladeira porque ele não dura é alta umidade e ele tem essas leveduras que ficam e o mel de jataí maturado maturado ele não é muito bom não sabe ele fica muito azedo ela produz vinagre né é um subproduto então não fica legal o de mandaçaia fica gostoso né fica azedinho fica gostoso mas o de jataí não então não vale a pena deixar fora da geladeira então o pessoal faz mesmo a pasteurização alguns se vendem pasteurizados você vai encontrar na internet alguma coisa de mel pasteurizado para vender mas ainda assim o pessoal prefere vender ele refrigerado devido as características que ele apresenta então é não e outra coisa assim para pasteurizar o mel imagina você aqueceu o mel no momento que você aqueceu ele você já eleva de novo a HMF né sim então você já vai entregar para o consumidor um produto que a pressibilidade dura mais porque ele está pasteurizado mas no momento que ele começar a degradar ele degrada muito rápido né então para abelha sem ferrão vale a pena porque dura mais né então na sensorial é igual então bora pasteurizar agora o mel de ápice não vale a pena por causa disso você vai entregar um mel que ele naturalmente dura bastante e já com a HMF alto então o pessoal não tem feito isso então durante um tempo o pessoal fez a fazer pasteurização do mel de opérculo que a gente chama que era o mel que ficava na mesa desopreculadora que é o mel mais sujo mas hoje também ninguém comercializa esse mel é meio proibido então se utiliza para outras coisas o pessoal usa esse mel para fazer mandolate para fazer alguns doces para fazer hidromel se usa esse mel da mesa desopreculadora então não se usa para comercializar em natura mais e aquela parte é o favo que fala onde fica ali o favo o favo isso é interessante se o mel fica dentro do favo ele não envelhece nunca então tem esse detalhe enquanto o mel estiver dentro do favo ele não cristaliza também então o favo ele é feito de cera então a abelha ela faz o favo todo com cera o mel da abelha é com ferrão a cera é pura então não tem praticamente sabor então tu compra mel em favo e mastiga é uma delícia mesmo a gente fazia tu vai na piária colher mel e tu fica louco para mastigar aquele favo a gente passava mal na colheita porque colhia um pouco e botava o favo na boca e aí tu passa mal depois de um tempo mas o favo ele mantém o mel sempre sem cristalizar todo mel tem que ser cristalizado é normal cristalizar principalmente depois que ele vai para a geladeira alguns levam mais tempo outros levam menos mas ele vai cristalizar um dia mas se ele tiver o favo ele não cristaliza então basicamente ele é muito limpo é a cera e o mel então normalmente o produtor ele bota uma folha de cera alveolada com o formatinho dos alvéolos a abelha só puxa as paredezinhas bota o mel o néctar ali dentro depois você opercula bota uma tampinha ele vai desidratar com o tempo vai maturar e aí o cara colhe aquele aquele favo ali o que tu vai encontrar para comprar às vezes o mel em favo ele são quadros um pouco diferentes são quadros com quadrinhos menores encaixados ele tira aquele quadrinho e só não corta o favo e já encaixa certinho no vidro e aí ele completa com mel depois e tem agora também uns que são os quadros de plástico que ele bota a cera no fundo e a abelha só completa ele tira aquele plástico só bota a tampa e vende que aí é muito legal assim né a abelha elas conseguem fazer e elas preenchem todinha ele só corta o excesso encaixa certinho no tampo e vende aí produto caríssimo cara em favo é caro pra caramba deveria ser mais barato só para saber porque o cara não teve o trabalho de centrifugar desopercolar a trabalheira é desgraçada sabe não teve perda de mel na hora de porque tu perde mel na mesa desoperculadora perde uns 4, 5% de mel então deveria ser mais barato mas é mais caro tá antigamente isso é por causa da cera porque a cera é cara e tal mas vai ter um pouco a cera naqueles favinhos ali que não valia a pena o cara né cobrar mais caro pelo pai e fala o Douglas professor o reaproveitamento da cera tipo quando faz a centrifugação do cachilho com o favo os opercos praticamente fica tudo inteiro isso dá para aproveitar umas três vezes né até que comece a escurecer a cera aí tirar a cera, derrecer e trocar cara ou isso altera a qualidade do mel? não, não a gente sabe o que a gente fazia com esse operco? a gente esperava escorrer todo o mel da mesa desoperculadora recolhia ele para que a gente usava esse mel para duas coisas eu fazia hidromel tá com ele e eu usava para alimentar as abelhas na intersafra e aí esse esse monte de operco a gente tirava a gente colhia tipo 400 quilos de mel numa noite então a gente tinha bolos de mel de cera de operco assim a gente botava dentro do apiário para elas e elas mesmas iam lá e pegavam todo o mel que ficava colado nele lambiam né e e levavam uma boa parte dessa cera assim dois, três dias elas limpavam e ficava só cera aí essa cera que sobrou do operco aí cara tu pode derreter e usar normal só que uma coisa que tu pode fazer com esse operco aí cara é tu derrete ele vai dar uma cera super clara super pura e vender para a farmácia de manipulação tá é a cera mais pura que tem é a cera de operco porque não tem sujidade nenhuma porque a cera a cera que tu tira das crias por exemplo tu tira vai parte de abelha vai um monte de coisa tu tem que raspar né e tal tem que deixar ela quanto mais tu ferver aquela cera ali mais ela vai ficar amarelinha né então mais tu vai tirar sujidade menos ela vai render obviamente mas o mel de operco cara a cera de operco não tem sujidade nenhuma é muito pura e aí tu consegue tirar uma cera amarelinha amarelinha e tu vende essas farmácias de manipulação com pontudinho então é um mercado legal de tu acessar mas tu pode reutilizar ela tranquilamente tá aquela cera ali pode dar direto para elas o que elas não quiserem consumir tu derrete e manda fazer a lâmina de novo e vai usar é a gente tem aqui tem alguns produtores eu também fiz um derretador de cera com luz solar ah legal e aí a gente troca por lâmina isso 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 o cara ele escove uns 10% para fazer a lâmina mas é um baita negócio eu já fiz a lâmina alveolar dá uma trabalheira é um bagulho difícil porque tu tem tu mora uma tábua na água durante dois dias aí depois tu pega aquela tábua e mora na cera aí tu corta e tira já a lâmina daí a lâmina passa para um rolo alveolador e isso dá um trabalhão faz uma sujeirada tu te queima todas as mãos é horrível a gente tá pra fazer sabe então pô 10% tá bem pago sabe o cara e se o cara não tem muita prática a lâmina sai muito grossa acaba não otimizando tanto a cera isso 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 tá então vale a pena tu pagar pra fazer sabe porque dá muito trabalho fazer cera alveolada agora se tu conseguisse na tua região uma farmácia que comprasse essa cera de opérculo aí cara essa cera é muito pura é muito boa dá pra tentar eu gostei alguns tem luz luz ou três não eu gostei sim o pessoal faz depilação faz tal né então essa cera aí até sabão o negócio que o pessoal usa cera também e essa cera aí ela é mais pura que tem então as vezes tu falar ah eu tenho cera de opérculo tem gente que já sabe o que que é né mas se não tu explicar tem uma cera super pura aqui que é de uma parte das abelhas que é super limpa só entrou em contato com o mel já foi limpo aí as vezes eles compram cara acho que é isso então mais alguém quer perguntar aproveitem aí que o especialista do assunto tá aí gente eu vou eu acho que gravar uma aula eu não como tá assim esse semestre alguns fizeram já bromatologia trusnã e mel na Bromato eu não trabalhei muito eu vou deixar gravada junto com a tua aula uma aula de de açúcares e das reações que levam a formação de hidroximetrofurfural o que influencia na formação pra eles fazer um link daí com 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 esse aprebuto aí de qualidade de mel a gente aqui faz tem disciplina de ovos e mel né da do CTA daí sou eu que dou a parte de ovos passa voando ninguém entende e é pouca coisa não tem muita coisa que falar de ovo né do CTA e tal que a parte do ovo ela tá mais ligada ao manejo das galinhas do que propriamente depois né então é pouca coisa depois tranquilo é daí na parte de mel a gente fazia as práticas de laboratório né a gente botava eles lá e fazia pegava um mel lá e fazia e media tudo o hard participou e tal só que o que acontece é que com a pandemia a gente não conseguiu mais fazer a ideia era filmar e botar lá na primeira hiponicultura essas práticas mas a gente não conseguiu fazer é uma pena né mas é legal de fazer comparar os méis e tal mas não deu pra fazer né então fica pra próxima é quando der eu te faço mas agradeço então muito Rafael a tua disponibilidade em aceitar esse meu convite foi assim uma aula uma conversa muito esclarecedora muito boa é ganho os alunos né é e quando precisarem aí de mim também são listo pra alguma coisa que eu puder auxiliar vocês vão vir sempre comigo tá certo não quando precisar também é só aprender o grito que a gente não tem problema nenhum então tem que ajudar tá certo só se alguém precisar qualquer coisa é só mandar mensagem né se a gente tiver mais alguma dúvida depois não sabe como é que é você tá tendo e aí eu pedi pra vocês entrarem lá no facebook da unidade e compartilhar lá o postzinho da vaquinha né que é pra construir o nosso apiário aqui na região né é que é só pra explicar pra vocês a gente não tem EPI né e nem o apiário pra trabalhar a apicultura né então a gente não consegue meliponicultura eu consigo eu tenho meliponário aqui em casa então quando preciso eu levo as caixas na UERGS e a gente faz as aulas lá a gente sempre oferece curso pro pessoal da região pros meliponicultores mas a gente eu não tô conseguindo atender os apicultores né então a ideia é atender os apicultores e dados e apicultura também então eu montei essa vaquinha virtual aí pra arrecadar um dinheiro pra montar o apiário tá certo beleza então certíssimo vamos compartilhar e contribuir e encerramos por aqui então um abraço um bom resto de semana hein brigadão um abraço tá bom agradeço tchau 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 professora tchau 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 professor obrigado pelas instruções tchau até mais até mais tchau 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 tchau